Olá, meu nome é Cília, sou professora do Cefete desde 2007, atuo na área de engenharia civil, no departamento de engenharia civil, no campus Nova Gabriela. A ideia desse vídeo é falar um pouquinho a respeito dos desafios que eu tenho encontrado com mulher na minha área de atuação, seja profissional, seja acadêmica. Bom, eu costumo dividir esses desafios em duas etapas. A primeira etapa está relacionada à questão da inserção da mulher nesses ambientes. A engenharia civil, tradicionalmente, é um campo dominado por homens. Tem mudado com o tempo, mas ainda assim existe uma grande dificuldade. Eu tive essa dificuldade de inserção nesse ambiente e percebo que minhas alunas ainda têm uma dificuldade nessa inserção. A segunda etapa está relacionada à questão da manutenção dessa mulher nesse ambiente. O que é muito frequente é que, às vezes, a mulher desenvolve um trabalho bastante interessante, tem ideias inovadoras, mas, normalmente, essas ideias, elas não são apresentadas ou expressadas por essas mulheres. Normalmente, vai existir um homem na linha de frente que vai apresentar essa ideia, esse projeto, por exemplo, como contratante. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem nesse sentido, de ter espaços de fala para se apresentar, para se colocar. E foram outras questões, também, relacionadas à questão da maternidade e uma série de outros problemas que ainda são grandes desafios que a gente enfrenta. É frequente, por exemplo, na área de engenharia civil, as mulheres não conseguirem, depois de terem filhos, de ficarem atuando nesse campo. Finalmente, falando um pouquinho da minha relação com a questão da pesquisa. Minha área de atuação específica dentro de engenharia civil é a engenharia hidráulica. Eu trabalho com a parte de água e aspectos relacionados a esse grande elemento. Então, barragens, mineração, drenagem, são frequentes nas minhas pesquisas, sempre com um olhar voltado um pouco para a questão ambiental. Porque eu percebo que a ciência, ela teve um papel fundamental na minha vida. É o que eu mais gosto de fazer hoje. É a parte de pesquisa, que permite a gente ver o mundo de uma forma um pouco diferente, um pouco mais com outros olhos, digamos assim. E ela foi fundamental para a minha manutenção na área de engenharia civil. Então, o que eu tento fazer hoje com meus alunos e com as minhas alunas, é exatamente isso, apresentar a ciência, apresentar a pesquisa, para que eles sejam atuantes dentro da engenharia civil e consigam, aos pouquinhos, mudar esse nosso planeta. Então, é isso.